Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo E eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Onde você é melhor, e eu vou cantar de novo Se eu rispeciones, é piado de me ambe só Ti não pode amar, mas ele é a pede a mim Se eu rispeciones, é piado de me ambe só Bravo, jeunei! Au pré-pede, me ambe só Não é de a minha graça, mas O que eu acho com a chance, no Não se LG fanou O que eu acho com a chance, no O que eu acho com a chance, no Amém. Siga aí E é minha toa, ele não é só Asambeu, vá, levanta Eu amo, não, 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 não é só O doa-me acanar O terá chicos suspirão Eu não sei de mim levar E o doa-me irá nisso O doa-me acanar O terá chicos suspirão Eu não sei de mim levar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL